Tudo bem? Mais uma vez, eu sou o Sr. Roberto Tavares Hoje é dia 6 de dezembro de 2019 Estou aqui na Galeria do Rock Conhecido por muitas pessoas Não só da cidade de São Paulo Mas do Brasil inteiro Hoje aqui está super cheio Vamos dar uma olhada Nós temos aqui ao fundo A igreja Pai Sandu Estou bem no coração do centro velho Aqui de São Paulo Quem puder visitar esse espaço aqui vai curtir muito Aqui não tem só a questão de artigos De caminheta de rock, músicas antigas CDs ou até mesmo De bandas atuais Nós temos 4 pavimentos Com a grande diversidade A questão do skate Nós temos no subsolo algumas questões Também para a etnia Dos afrodescendentes Tem uma loja de Artigos de NBA Muito boa Aqui eu estou no Segundo pavimento Aqui, né É isso aí, galera Quem curtir rock Quem rouou